...daqui a pouco, frente a frente, no principal do Braga, Sporting Clube de Braga e Rio Ave. Duas equipas que estão em zonas distintas da classificação. O Sporting Clube de Braga surge no quinto lugar, tem 13 pontos somados. É preciso olhar para baixo, vai lá para baixo, para encontrar o Rio Ave em zona de risco nesta altura, na penúltima posição, com apenas 5 pontos e a viver um ciclo complexo. São 6 jogos sem conseguir vencer para a equipa comandada por Luís Ferreira. Ora, o Braga está aqui a viver uma semana importante. Está a ser a equipa bilhota carregada aos ombros de uma semana épica em termos europeus. Uma vitória impactante em Berlim, frente ao União Berlim na Liga dos Campeões. E, portanto, está aqui perante agora um desafio grande, que é o de transferir com competência naquilo que foi a exibição, sobretudo na segunda parte da Alemanha, para o jogo de hoje em contexto de campeonato. Esse transferir de competências entre competições é um tema delicado. Foi ontem também abordado pelo técnico Arturo Jorge. Mas há uma baixa de peso no Braga. É Ricardo Horta. Não está entre os eleitos, está lesionado. E, portanto, vimos José Fonte com a braçadeira de capitão. Do lado do Rio Ave, a Adela Santos, seu capitão, de um grupo que se mantém da época passada e que, junto, reunido, unido, terá de conseguir ultrapassar este momento menos positivo. A equipa venceu na Ronda Inabral e daí para cá não mais ganhou. No Rio Ave, por isso, está o Rio Ave, está desesperado nos cinco pontos da classificação da Ronda Inabral. Vamos olhar o ponto inicial do Dr. Jorge. A equipa não se corre.